Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade, final de semana, iniciou o carnaval pelo Brasil afora, movimento nas estradas e lamentavelmente alguns acidentes de trânsito de grande intensidade. Arroio do Silva, São Joaquim e Isara, aqui na BR-101, foram acidentes que mais chamaram atenção aqui na nossa região. Na tarde de sábado, dia 26, um grave acidente de trânsito na SC-447, em Balneário Arroio do Silva. Este acidente envolveu dois veículos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e Rodoviária. As duas motoristas ficaram presas às ferragens. Segundo informações, a colisão frontal envolveu um Fiat Palio com placa de Criciúma, que era ocupado por um casal, e um Gol com placa de Turvo, ocupado por dois adultos, um adolescente e uma criança. O Palio seguia de Balneário Arroio do Silva para Araranguá, quando a motorista perdeu o controle. Invadiu a pista contrária, colidindo no Gol que seguia sentido Arroio. O socorro foi acionado por volta das 4h20 da tarde. E no local, encontraram as duas motoristas presas nas ferragens, sendo necessário desencarcerar as vítimas. A motorista do Fiat Palio, de 29 anos, foi socorrida pelo SAMU e depois transportada para o helicóptero do Saer Sara Sul. E foi levada até o Hospital São José, aqui em Criciúma. O caroneiro estava muito nervoso e apresentava lesões leves. Já a motorista do Gol, de 40 anos, ela foi retirada do automóvel e levada ao Hospital de Araranguá, pelo corpo de bombeiros. Os demais ocupantes do Gol, um homem, um adolescente e uma criança, tiveram ferimentos leves. Todos estavam abalados e foram levados à unidade hospitalar. O trânsito, nos dois sentidos da SC447, que liga Araranguá ao Arroio do Silva, ficou interrompido por mais de duas horas para o atendimento das vítimas, voltando à normalidade depois de algum tempo. Um outro acidente que chamou muita atenção foi em São Joaquim, porque um carro foi esmagado entre dois caminhões, isso no centro da cidade de São Joaquim. Olha só, não é? São Joaquim, uma cidade tranquila, em tese, um movimento de trânsito muito pequeno, mas houve este acidente, lamentavelmente. Este incidente ocorreu no início da manhã de sábado, dia 26, e resultou em um veículo completamente esmagado. Após um caminhão disparar e atingir um veículo estacionado, o esmagando contra a carroceria de outro caminhão. Isso foi na rua Genovense, no centro de São Joaquim. Logo pela manhã, por volta das seis horas, o caminhão disparou em um trecho de descida, atingindo uma saveiro, também estacionada na rua. Mesmo assim, ele foi ganhando velocidade e acabou esmagando um Volkswagen Gol contra a traseira de outro caminhão. Ninguém ficou ferido, aconteceu apenas danos materiais. Agora, um acidente também, Ricardo Strauss e você que acompanha o Linha Verdade, aconteceu na BR-101, aqui na região de Isara, envolvendo pessoas do Uruguai. Um HB-20 do Uruguai, ele tombou na rodovia Mário Covas, a BR-101 em Isara. Isso foi no início da madrugada de domingo, dia 27. Ao todo, três pessoas foram atendidas no local. Duas delas tiveram um encaminhamento realizado pela concessionária CCR Via Costeira, e outra pelo corpo de bombeiros, que conduziu um homem de 44 anos para o Hospital São Donato, com suspeita de fratura na clavícula e também rigidez abdominal. O fato ocorreu no trecho da rodovia Federal, na Esplanada, por volta de meia-noite e 20 minutos. Aí, no final de semana, portanto, estes acidentes. Olha só, não é? Arroio do Silva, São Joaquim e aqui em Isara. Isso que só começou o carnaval. A gente torce para que fatos dessa natureza mais graves não aconteçam. Ainda bem que entre estes acontecimentos, nenhum óbito nas rodovias.